Hoje é dia de responder perguntas que vocês me fizeram lá pelo Instagram Oi gente, estamos de volta aqui no VEDA E no vídeo de hoje eu trouxe aquelas perguntinhas que vocês me fizeram nesse post aqui lá no Instagram Ah, você não me segue ainda? Tá perdendo então Pode seguir, o meu arroba tá aparecendo aqui embaixo Vamos nos falar também por lá Eu trouxe essas perguntas aqui hoje pra responder diretamente com vocês Significa então que eu não fiquei procurando respostas, pensando demais sobre elas Porque a gente que trabalha com filosofia tem essa mania de querer tudo muito profundo Muito bem explicado, muito bem analisado, não Hoje eu quero que seja bem transparente, bem direto ao ponto, ok? Então vamos começar, eu vou lendo as perguntas e a gente vai respondendo e conversando A partir das provocações que elas me trouxeram O Dani Dias, o Dani Dias é um amigo aqui do canal Vou deixar também o link dele aqui embaixo na descrição pra você conhecer o trabalho dele no YouTube, tá bem? O Dani Dias me perguntou assim A filosofia pode auxiliar no tratamento de depressão ou intensificar a doença? Bem, eu acho que a filosofia tem diversos usos, né? Então a gente pode até tentar instrumentalizar a filosofia de diversas maneiras Pra análise de arte, pra uma tentativa de construção lógica, pra uma argumentação Pegar a filosofia e adaptar, por exemplo, a uma convenção política, uma estrutura de pensamento qualquer Porém, no que tange à depressão, eu acredito que a filosofia pode ajudar muito Numa área que tem crescido e se expandido muito ultimamente Chamada filosofia clínica É uma análise das questões pessoais, individuais Ou até mesmo questões humanas Que estão dentro dos seres humanos como um todo Usando os princípios e até mesmo os conhecimentos da filosofia Por isso eu acho que sim, a filosofia pode ajudar no tratamento Ou pelo menos no acompanhamento de alguém com depressão Mas ao mesmo tempo eu tenho que dizer também que não, né? A filosofia, por um lado, ela não substitui a medicina ou a psicologia nos seus estudos E ao mesmo tempo também, ela se mal usada, ela pode inclusive acentuar esse quadro Levando até a caminhos que a gente não gostaria que fossem tomados Como por exemplo o suicídio Nesse caso, eu acho que depende da filosofia Existem mil filosofias, né? Existem diversas abordagens Então se você pegar um cunho mais nilista, existencialista Pode incorrer num erro de tornar a pessoa ainda mais doente Ou até mesmo mais desesperada em relação à existência Porém, se você levar para um caminho mais de construção, de individualidade De análise crítica sobre si mesmo e sobre a vida Dependendo da abordagem, eu acho sim que a filosofia pode ajudar Lembrando, claro, que a filosofia não substitui os tratamentos convencionais E também lembrando que a psicologia é filha da filosofia, né? O Alexander de Vargas pergunta o seguinte Se tanto Agostinho afirma que o mal é a ausência do bem Como explicar a existência do inferno? Bom, tá aqui mais uma pergunta cabulosa, né? Espinhosa A minha visão sobre o quadro é o seguinte Tem, claro, uma explicação teológica pra isso, né? Mas eu vou tentar aqui nos limites da filosofia agostiniana e cristã Tentar explicar o que eu entendo por inferno Pra mim, e também eu acho que pra maioria dos filósofos cristãos Inferno nada mais é do que a ausência de Deus Ou seja, a distância que o sujeito escolheu Ele quis, por livre e espontânea vontade, tomar de Deus Quando o inferno é entendido dessa maneira A gente percebe que, assim sendo agostiniano Que a cidade de Deus, ou a ausência da cidade de Deus Ou o expatriamento dessa cidade Ele é tomado por decisão do indivíduo Que não escolhe o bem maior E por isso prefere ficar ensimesmado com as suas vontades e seu egoísmo Nesse caso, o inferno é, ao mesmo tempo, um não lugar Não é um lugar físico Mas é principalmente uma ausência ou uma negação da salvação Ou da presença de Deus, nesse caso, o sumo bem O Eduque Souza 76 pergunta Como a filosofia pensa o pós-vida? Alguma corrente filosófica trata desse tema? De que forma? Olha, eu preciso confessar que nesse campo eu sou bem ignorante Sabe? Eu sou bem limitado Não me ocorre que, nesse momento Nenhuma filosofia que tenha se debruçado exatamente Em discutir o que é Ou se existe esse lugar Ou essa estrutura pós-vida ou pós-morte Dependendo da interpretação O que eu consigo dizer são duas coisas Primeiro, eu acredito que a filosofia Ela tem o seu campo de atuação nos limites Sendo bem kantiano Nos limites da própria razão Ou seja, aonde a razão não consegue alcançar Realmente é difícil especular Ou tentar argumentar qualquer coisa E eu acredito que o pós-morte Esse momento após o evento da morte Ele é um dos lugares que nos é complicado Pelos limites da própria razão mesmo Delimitar, alcançar ou até mesmo pensar sobre ele Por outro lado, eu posso pensar que a filosofia Ela consegue administrar os pensamentos sobre a morte Sobre o evento da morte E aí nós temos tantos filósofos que falaram sobre isso Desde Platão, passando por Montaigne Passando pelos filósofos cristãos também Como eu já disse aqui anteriormente Até mesmo os existencialistas O Nietzsche, o Heidegger Pessoas que falaram sobre o evento da morte Dando uma atenção maior para o que este evento Provoca então na nossa vida E na maneira com que lidamos com a existência Agora, se existe algum filósofo Que você está me assistindo aí e conhece Põe aqui embaixo pra mim Pra que eu conheça também esse pensador E esse pensamento E possa trazer esse conteúdo Quem sabe num futuro breve Aqui pra vocês A minha amiga do perfil literigente Pergunta pra mim Sobre filosofia e transtornos de ansiedade Se ela pode ajudar ou atrapalhar Bom, essa pergunta eu acho que Eu já respondi quando eu falei de depressão, né? Mas aqui só pra relembrar de novo Depende de como essa filosofia é usada Ela pode sim ajudar Mas ela também pode muito atrapalhar Depende da abordagem Dora Araújo Se Platão acredita que o conhecimento Se dá através da rememoração da alma Que em tese já tem sofrido diversas reencarnações Na primeira encarnação seríamos todos ignorantes Bom, eu acho que o que faz a gente ficar um pouco confuso Com a teoria platônica, né? Esse antes e depois É um pouco o entendimento sobre aqueles ensinamentos Que ele deu dentro da academia Que não estão nos escritos dele, né? Então a gente consegue alcançar isso Através de alguns estudiosos do próprio Platão Bom, a minha resposta pra pergunta é a seguinte Não existe um antes da primeira reencarnação Se tratando de construção de ser humano Antes da primeira reencarnação Não existia ser humano Existia matéria Então a partir do momento em que o Deliovo Ele modela a matéria E faz essa matéria corpos humanos Aí sim existe a primeira encarnação Em que a alma vem pro corpo Então o corpo não se lembra de nada Porque na verdade antes disso ele não era corpo Ele era uma matéria disforme E a alma sim se lembra Porque ela sempre E aí está a questão do quesito tempo Em que a alma Desde sempre Não há passado pra essa alma Desde sempre ela conheceu a verdade E contemplou as ideias E por isso ela vem já com esse conhecimento Só que ela acaba esquecendo Como nós já sabemos Mais um amigo agora do perfil Bibliofagia Se Nietzsche estivesse entre nós Como você acha que ele veria a situação polarizada Da política brasileira e mundial Você acredita que ele tomaria partido de um dos lados? Se sim, qual lado ele apoiaria e por quê? Caramba! Bem difícil porque a gente está aqui especulando Especulando como um filósofo agiria Se estivesse no Brasil nos dias de hoje Então primeiro eu preciso fazer esse afastamento Quando a gente fala de Nietzsche A gente está falando de um pensador do século XIX Que é um pensador que está limitado ao conhecimento de seu mundo Portanto, da Alemanha e da Europa conhecida por ele E em segundo lugar Responder isso é tentar fazer um pensamento quase que anacrônico Deslocar um pensador no tempo Quando algumas questões que a gente vive hoje Nem ele mesmo propôs Ou nem enxergou à frente do seu tempo Mas vamos tentar fazer esse exercício de pensamento Primeira coisa que eu posso dizer O Nietzsche em relação à política Ele tem um pensamento muito conservador e aristocrático Ele acredita que nem todo mundo está pronto para fazer política Que a democracia é um conceito até mesmo limitado Porque como eu vou exigir participação política De pessoas que nem mesmo sabem o que é a política Ou como alcançá-la Ou quais são os mecanismos de exercer essa política Por outro lado, o Nietzsche também tem uma teoria Que enxerga o sujeito como construtor de si mesmo Amparando-se pouco na relação política É claro que ele tem lá nos escritos dele Várias críticas em relação à Alemanha Em relação à própria política alemã da sua época Porém, se eu pudesse fazer essa torção de pensamento E tentar analisar os dias de hoje Eu acredito que ele não estaria nem à direita Se é isso que você pergunta E nem à esquerda O Nietzsche estaria mesmo na construção individual do sujeito Dizendo Nós precisamos tentar construir a nós mesmos Sem precisar ampararmos na política A política é só mais um dos mecanismos de cultura E nesse sentido, a cultura para o Nietzsche É uma cultura de limitação É uma cultura de engessamento É uma cultura que limita muito ao invés de libertar De tornar o homem livre É, eu acho que eu não respondi, né? Mas enfim, eu acho que eu aponto aqui com essa minha reflexão Vários caminhos possíveis para essa interpretação Agora ele volta com uma outra pergunta Uma menos cabulosa Qual sua opinião acerca do trabalho dessa leva de pop filósofos Como Clóvis de Barros Filhos, Pondé e Carnal Acredita que eles possam despertar a atenção de pessoas Que jamais pensariam em ler e ou estudar filosofia Eu avalio de forma positiva, tá? Não vou criticar Mesmo porque eu acredito que eles sim são pessoas sérias Que estão levando um trabalho filosófico a sério Não são só pessoas que chegaram na filosofia agora Querendo espaço na mídia Eu acredito que isso acabou acontecendo Pela urgência dos dias mesmo Hoje as pessoas estão ansiosas por respostas mais rápidas Mais dinâmicas Um vídeo que ajude a resolver um problema Mas que esse vídeo seja curto Que não a leve, por exemplo, a ler muitas coisas profundas Ou passar dias pensando sobre isso E eu acho que nesse sentido Esses filósofos pop, né? Como você está chamando aqui Eles acabaram aproximando as pessoas da filosofia A minha crítica é a seguinte É que ao mesmo tempo que eles aproximam as pessoas Eles tornam a maioria dessas pessoas dependente deles Ou até mesmo de coisas que eles produzem E aí não faz com que essas pessoas sejam autônomas Na construção e no desenvolvimento do conhecimento Então, assim, é muito mais fácil vender um livro de 80 páginas De diagramação muito mais espaçada Com letras grandes E que promete respostas rápidas baseadas na filosofia Do que fazer essa pessoa, por exemplo, ler outros filósofos Mais diretamente em suas obras Então, eu acredito que Para atrair pessoas, eles são ótimos A minha dificuldade é fazer com que essas pessoas Deem mais passos dentro da filosofia Eu, inclusive, seria, assim, muito hipócrita Se eu criticasse o papel deles Porque está eu aqui também no YouTube Tentando popularizar um pouquinho a filosofia A Daniela.Fariae pergunta Fala um pouco sobre Hegel e o interesse dele em discutir arte, estética Bom, falar de Hegel nesse tempinho curto aqui Vai ser um pouco complicado Mas eu posso apontar algumas questões Primeiro, o Hegel discute a arte Dentro de um interesse dele De encaixá-la na sua teoria No seu sistema filosófico Então, ele põe a arte como uma espécie de Primeira maneira do Espírito Absoluto lidar com a realidade É a maneira com que o Espírito Absoluto Ele impõe uma criação e uma interpretação de mundo Para depois, inclusive, ser confrontada com a religião E ambas serem superadas pela filosofia Mas dentro do contexto dele de estudar arte Da própria estética Ele vai abordar, por exemplo, a maneira de fazer artístico Quais seriam, então, aquelas mais aperfeiçoadas E aquelas mais rudimentares Sendo, por exemplo, o drama moderno Uma dos seus ápices de manutenção dessa realidade A partir do fazer artístico Antes da última pergunta Eu quero te pedir para curtir o vídeo Compartilhar com seus amigos nas redes sociais Inscrever-se Você é novo por aqui? Se inscreva! Aperta o sininho também para receber as notificações de vídeos Que nós lançamos por aqui E não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo O Itz Carneiro Que, inclusive, também é um parceiro aqui do canal Vou deixar linkado aqui embaixo Pergunta Qual a chance de um relacionamento dar certo Sendo uma pessoa católica devota E outra um ateu militante? Bom, aí já é quase uma tentativa De me transformar num conselheiro amoroso, né? Enfim Mas o que eu posso dizer? Tudo depende da liberdade E da transparência entre vocês dois, né? Se vocês estão dispostos a enfrentar as barreiras E tanto ideológicas quanto religiosas Que esse relacionamento oferece Eu acho que pode dar certo, sim Agora, se vocês pesarem e perceberem que Não tem jeito de abrir mão de algumas questões Porque elas são quase que existenciais e essenciais para vocês Então o melhor mesmo é cada um seguir para o seu lado Então eu não tenho uma resposta para dar Pode dar certo? Pode Pode dar errado? Pode Mas isso é uma variante Uma variável de qualquer relacionamento no mundo, não é verdade? Por hoje foram essas perguntas Se vocês quiserem Podem continuar me mandando perguntas por direct Ou até mesmo pelas minhas postagens lá no Instagram Que talvez eu possa fazer um segundo vídeo daqui a um tempo Muito obrigado por me acompanhar até aqui E até a próxima! E até a próxima! E aí